Não adianta mentir, meus olhos se alminam, pra te queimar meu sono Um colosso, presença que capta, no sul da sua mente Eu sei exatamente o segundo, pro seu hesitar É nessa hora que irei te transformar em pó Você tem coragem de enfrentar Você realmente vale outra massa Como palavras que correm em líquidos, meu caralho Você está sentindo o sangue me esquentar O sangue quente que desperta o ego Que esconde o fraco As veias explodem O sangue desperta Saindo agora bem perto O senhor, silencio é o invento Vai! Vem! Vai! Vem! Vem! Não adianta mentir, meus olhos se abrirão, pra te queimar Eu sou um colosso, presença que capta, no sul da sua mente Eu sei exatamente o segundo, pro seu hesitar É nessa hora que irei te transformar em pó Você tem coragem de enfrentar Você realmente vale outra massa Como palavras que correm em líquidos, meu caralho Você ainda está sentindo o sangue me esquentar O sangue quente que desperta o ego Que esconde o fraco As veias explodem A chama desperta Eu acordo em pé Se o morro é Se é consigo Se desse eu me entendo É! kleiner Da voltar natural Da voltar natural Na voltar natural ol sua j sensitive É! Na voltar natural Na voltar natural Da voltar natural Da voltar natural Na voltar natural Na voltar do ranking Eu preciso É Na voltar natural Alta natural, alta natural Você está sentindo o sangue esquentar Sangue quente que desperta o erro Que esconde o fraco As veias esclovem A chama desperta é o pobre Vivo, a ciência é o interno É... Alta natural, alta natural Alta natural, alta natural Alta natural, alta natural Alta natural, alta natural Alta natural Amém. Amém.